Uma beleza escondida atrás do sofrimento da vida difícil, encarada todos os dias na rua. Um sorriso encantador nem sempre percebido e o brilho da gestação refletida na felicidade da mulher que diante das dificuldades espera contente a chegada da criança. Sete mulheres com destinos parecidos e com traços fortes que definem o ser feminino. A responsável em registrar o ensaio fotográfico, Elisandra Nunes, é mineira e vive em São Luís há sete anos. Para ela, a experiência foi única. Foi muito diferente, foi muito especial, porque na verdade foi meu primeiro contato com essas pessoas para fazer algum trabalho. Eu tenho contatos, mas de parar na rua, conversar, às vezes dar alguma coisa para comer, principalmente os meninos do semáforo, que sempre eu levo alguma coisa para eles comerem. Mas de fotografar, de ficar mais ali, de interagir muito mais, foi a primeira vez. A exposição Mulheres na Rua, resgatando a beleza feminina em São Luís, pretende despertar o sentimento de solidariedade e compreensão a essas personagens da vida real. O trabalho é de iniciativa do projeto Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, foram 25 fotografias, todas produzidas no centro histórico e praças da capital. Elisandra Nunes conta que, apesar de inovador, não foi trabalho difícil. Devido às meninas do consultório na rua já terem mais contato, não foi tão difícil. Mas algumas, para me aceitar, já de início, foi meio complicado. Devido a eu estar com câmera, eles achavam que era da TV ou que era alguma coisa mais complicada para eles. Teve um processo de me explicar, de conversar, o que eu tinha o intuito, para ver se elas concordavam. Por isso, somente sete mulheres é aceitável. A exposição fica no Centro de Criatividade Otílio Costa Filho até o dia 16 de março. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti